É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Quer aplicar golpe em bandido, mas aqui nós é treinado Nós pega e não se apega e cada um vai pro seu lado O lance que eu tenho contigo, cê sabe, é sem compromisso Tudo que cá fode, senta, isso tá virando seu vice Então vem preparado, hoje nós balança o barraco Nos sustentando gostoso, eu te tacando, pão bolado Então vem preparado, hoje nós balança o barraco Nos sustentando gostoso, eu te tacando, pão bolado Então vem preparado, hoje nós balança o barraco Nos sustentando gostoso, eu te tacando, pão bolado Tudo meu pescoço é tanta prata, que embolo na cara dela A prata bate, dê-me meu vingou toda, toda sua dona Vem pro cima se acabar, que cacenta Gruda, bota, jota, pão ving, senta Que cacenta Gruda, bota, jota, pão ving, senta Que cacenta Gruda, bota, jota, pão ving, senta O sustentando gostoso, eu te tacando, pão bolado 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 Senta, gruda, bota, chota pra vegetar